Música 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 O que é isso? Não me dá não me enamorar, porquê é que me amado? Quando você ch selecta, você me torneia São apenas sabores pra me ouvir Eu te amo e eu não me ouvir Você não me ouvir Eu te amo, meu irmão Eu te amo, meu irmão Eu te amo, meu irmão Você é meu irmão Você é minha irmã Você é meu irmão Eu te amo Eu me amei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu ouvir Dê-jean, mê-ri kalta sune lé, a-p-nã-t-e-ru-ngi Na, na A-p-nã-t-e-ru-ngi 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 Mãe, Mãe, Mãe! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL